Olá, boa noite a todos. Hoje, dia 6 de abril de 2021, Dia Mundial do Tênis de Mesa, temos o prazer, a honra de iniciar a cerimônia de certificação da Turma 1 do Curso de Certificação Nacional de Treinadores Iniciação ao Tênis de Mesa. Uma iniciativa da Universidade do Tênis de Mesa, criada pela CBTM para capacitar nossos profissionais e nossos professores, técnicos, árbitros, novas pessoas interessadas em trabalhar com o tênis de mesa. Eu vou passar inicialmente a palavra ao presidente, a Laura Zevedo, para que ele fale sobre esse momento, o primeiro curso da Universidade do Tênis de Mesa, tendo hoje os primeiros certificados. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Espero que tenham tido uma ótima Páscoa. E hoje é um dia histórico, por dois motivos. Um dia, eu já havia dito, em dezembro, no momento da criação, no momento da instalação da Universidade do Tênis de Mesa, que tem, que é importante frisar, que tem parceria com a Universidade de Campinas, que é uma universidade de conceito internacional, das melhores do Brasil e do mundo. É muito importante frisar isso, de onde a nossa professora Thaisa e outras que estão colaborando têm origem. Então, assim como foi em dezembro, hoje é também um dia histórico. Uma coisa é criar alguma coisa, uma escola, uma universidade. Outra é você conseguir, ao final de um determinado período, formar a primeira turma. Então, esse dia histórico do Tênis de Mesa brasileiro, que coincide com o Dia Mundial do Tênis de Mesa, uma iniciativa da Federação Internacional, que tem avançado e crescido muito nos últimos anos, que tem a coordenação da Fundação da ITTF, que tem o nosso amigo Leandro Alvete, o argentino, que é radicado na Alemanha há muitos anos. Então, acho que é um dia histórico para nós. E saber que nós estamos adotando uma metodologia essencialmente, exclusivamente brasileira, não estamos copiando nada. Então, isso também é muito importante, uma metodologia própria, que permite fazer modificações, melhorias a qualquer momento, ao invés de ter que usar métodos do exterior. Então, isso é um fato importantíssimo, que a cada versão nós podemos modificar de acordo com as observações feitas dos cursos anteriores, sugestões internacionais, enfim. Eu acho que isso é muito importante. Nós temos a liberdade da inovação, da criatividade e dessa coisa de ir crescendo, pouco a pouco, a nossa curva, a famosa curva da aprendizagem. Então, acho que isso é importante. É um dia histórico para a Confederação Brasileira do Tênis de Mesa, o Tênis de Mesa como um todo. E, diria mais, esse é um dia importante, porque, nas últimas semanas, tenho conversado com outros países sobre a universidade. Na época, mandei sobre a criação da mesma. E todos têm interesse, pelo menos no momento que a Federação Internacional não tem nenhum curso que possa ceder para outros países. É um momento que os países estão ansiosos, anseiam. Todos em casa querem aprender. Essa pandemia, que acho que ainda se arrasta por alguns meses, é o momento de a gente poder usar essa metodologia, a nossa plataforma, quem sabe traduzindo para o inglês e para o espanhol, num primeiro momento. E, quem sabe, no futuro... Quem sabe, não. No futuro, nós estaremos também dividindo o conhecimento brasileiro, o conhecimento da ciência brasileira, com outros países do mundo. Então, acho que é muito importante. Agradeço aqui à professora Thaisa, que se dedicou e que conseguiu colocar de pé, em pouquíssimo tempo, este curso, cujas referências, cujas recomendações da maioria dos alunos que me contataram, alguns dizendo que foi o melhor curso da vida deles. Só isso mostra a qualidade do mesmo. Então, eu desejo a todos que estão recebendo o certificado, que serão em breve nominados, após a Thaisa poder falar mais um pouco, parabéns. E que, mais importante do que receber esse certificado, é que vocês possam, em algum momento, difundir este conhecimento em seus estados, nas suas regiões. Muitas vezes, os cursos certamente não serão somente estaduais, poderão ser interestaduais, quem sabe no futuro internacionais. O próprio professor pode ser isso aí. Então, parabéns à Thaisa, aos seus colaboradores. De novo, o meu agradecimento à Universidade de Campinas, que assinou um protocolo conosco de cooperação e esperamos que os próximos passos sejam também de grande interesse e de difusão do conhecimento. Ok, presidente. Obrigado pela participação, pelas suas palavras. Nós vamos passar a palavra à professora Thaisa Belli, que é a responsável, que é a líder da Universidade do Tênis de Mesa, que criou todo esse conteúdo. Lembrando que essa cerimônia é virtual, exatamente por causa da pandemia. Queríamos ter todos próximos, queríamos realmente fazer algo muito marcante, mas, infelizmente, o momento não permite. E, de qualquer maneira, esse conhecimento será levado e a tecnologia auxilia também nesse momento para que a gente possa certificar os primeiros alunos aí formados no primeiro curso. Sem perder mais tempo, vamos às palavras da professora Thaisa Belli, líder da Universidade do Tênis de Mesa. Boa noite, professora. Boa noite, Nelson. Boa noite, Alaor. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui hoje. É um motivo de grande felicidade. No mês de janeiro, agora, de 2021, a Universidade do Tênis de Mesa ofereceu, então, o curso de certificação nacional para treinadores, Iniciação ao Tênis de Mesa pela primeira vez, para a primeira turma de treinadores e treinadoras, a turma que a gente está chamando aqui de Turma 1. Como o presidente mencionou há pouco, é um curso novo, com escopo integrado entre o Olímpico e o Paralímpico, essa é uma inovação também, e que tem como suas bases as principais referências no mundo para desenvolvimento de treinadores e treinadoras. Há exemplos do Conselho Internacional para a Excelência de Treinadores, o ICCI. E toda essa base encontra-se hoje reunida de um documento norteador do curso, que é um e-book que a gente lançou recentemente, logo antes do curso ser oferecido em janeiro, intitulado Desenvolvimento de Treinadores de Tênis de Mesa, Iniciação Esportiva, que foi desenvolvido, como mencionado também há pouco pelo presidente, em uma parceria da CBTM com a Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. A turma 1, essa turma hoje aqui, participando dessa cerimônia de... alvo dessa cerimônia de certificação, reuniu treinadores e treinadoras aí de 16 estados brasileiros que foram indicados por suas federações estaduais. E essa turma passou três finais de semana de cursos online ao vivo, seguidas, né, esses três finais de semana foram seguidos de mais três semanas de aplicação prática desses conteúdos no ambiente que o treinador estava. fizemos também transmissão de aulas práticas ao vivo e durante todo o período a gente teve uma troca muito grande aí de experiência entre todos que participaram do curso. E hoje, 35 desses treinadores e treinadoras de três estados receberão o seu certificado de conclusão do curso. Então, parabéns, turma 1. Desejo muito sucesso na atuação profissional de vocês. E afirmo aqui, reafirmo que a Universidade do Tênis de Mesa segue de portas abertas para o que vocês precisarem. Muito obrigado. E devolvo aí a palavra para você, Nelson. Obrigado, professora. Não vamos perder mais tempo, né? São 35 alunos que serão certificados com a Certificação Nacional Iniciação ao Tênis de Mesa. O primeiro curso promovido pela Universidade do Tênis de Mesa com carga horária de 78 horas de aulas nesse início de 2021. A gente espera que seja um grande ano para todos nós, que isso tudo passe, que a gente possa reiniciar nossas vidas a partir de agora. Então, vamos, então, aos formandos, àqueles que estão sendo certificados agora no curso de iniciação ao Tênis de Mesa. Os primeiros certificados da turma 1. Adriel Farias Bezerra Pinheiro Alexandre Farias Monte Monteiro Alexandre Guizi Alexson Tiles Picolin Amisael Galvão Pereira Andrius de Alencar Martins Antônio Alberto Peixoto Mota Bruno de Freitas Costa Carlos Alberto Zaro Kazoo Matsumoto Celso Toshimi Nakashima Denis Vitor Martins Pereira Denis Vitor Martins Pereira Diego da Silveira Padilha Emanuele Gonçalves Drevec Emerson Aparecido Jerônimo Fábio Shirai Fernando Ilkio Shegitomi Flávio Alberto Conceição Seixas Jadelson Ribeiro dos Santos Janaina Péteres Costa Jiro William Kumagai Jorge Luiz Funk Jr. José Ribamar Muniz Feitosa Lucas Gonçalves de Paiva Márcio Delman Menezes Pinheiro Mário Sérgio Ribeiro Malheiros Paulo César de Souza Paulo Roberto de Queiroz Matos Rames Souza Fonseca Reinaldo Rideu Yamamoto Ricardo Riff Marim Filho Sandro José Abrão Severino Antônio da Silva Júnior Stuart Hoffman Valdemir José Rodrigues da Silva Júnior Esses, portanto, os 35 certificados Pela primeira turma Na primeira turma Da Universidade do Tênis de Mesa Meus parabéns a todos Sintam-se abraçados De longe E acredito que O desejo, professora Thaisa É que eles possam levar esse conhecimento adiante E fazer com que o Tênis de Mesa Seja mais popular Ainda daqui a alguns anos Certo? Exatamente, Nelson E o que eles precisarem da gente A gente segue à disposição para atendê-los também Perfeito Presidente Laura Azevedo Últimas palavras para a gente fechar da cerimônia Bem, boa noite a todos Conforme já foi dito anteriormente É um dia histórico Primeira turma É o início de um longo caminho A universidade pretende Galgar vários outros patamares Não só na área de treinamento Mas na área de gestão Na área de arbitragem Então, acho que em 2021 Com todas essas dificuldades Que nós estamos vivendo Em 2020 e 2021 Ainda assim, nós vamos avançar muito Então, parabéns a todos Os 35 de 13 estados do Brasil Que conseguiram passar por esse curso Depois de 78 horas Então, parabéns a todos E vamos comemorar o dia Professora Thaisa, uma boa noite Boa noite, Nelson Boa noite, Laura Estamos encerrando a cerimônia De certificação do curso Da Universidade do Tênis de Mesa E esperamos que repetirem essa cerimônia Até presencialmente no futuro Mas certamente com muitos outros Aqui no Tênis de Mesa brasileiro Uma boa noite a todos Obrigado E aí